Tá aí o rondinha, como eu abri pra trocar a tampa de válvula, que é essa junta aqui, ó. Tá bem dura. E eu já vou aproveitar e regular as válvulas dele. Ah, regular válvula, como é que é isso? Deixa eu tentar explicar aqui pra vocês entenderem. Aqui ó, eu tenho as válvulas. Aqui dentro aqui ó, tá vendo? Dentro dessa mola passa uma válvula lá pra dentro do cabeçote, tá? Então eu tenho aqui ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezesseis válvulas. Esse motor é um motor 1.7, dezesseis válvulas. Esse motor é um SOHC. O que que é isso? Vocês já viram essa sigla DOHC SOHC? DOHC é duplo comando de válvula. Vocês já viram eu mexendo em algum YouTube e áudio aí? É duplo comando de válvula, tem dois comandos. Esse carro aqui tem só um comando. O comando dele é aqui embaixo ó, bem aqui ó. O eixo dele passa aqui, vai aqui nessa polia. Aqui atrás tem a correia dentada desse carro, tá? E aí o que acontece? O comando ali embaixo empurra esses braços aqui que são chamados de balancinhos ou balanceiros, tá? Por sua vez o balanceiro atua pra baixo, empurrando as válvulas aqui ó. Tá vendo aqui esse prato da válvula. Aqui eu tenho a mola da válvula. A válvula aí dentro acede lá embaixo, por trás, por dentro. Que é onde que a válvula assenta. E dentro onde ela corre a guia. Então quando vocês ouvirem falar em guia, prato, mola de válvula é isso aí. Esse carro aqui em especial não é tucho hidráulico. Você vê que tem alguns carros que batem tucho, os gols novos aí. A maioria tá batendo tucho aí. Que é o... Eu já mostrei um vídeo lá do tucho descarregado que ele é hidráulico. Ele faz a função de regular essa folga aqui ó. Tá vendo aqui a folga ó. Nesse carro aqui nos Renault e em alguns carros aí, principalmente os mais antigos, você tem que regular a válvula. Que é apertando esse parafuso aqui e folgando. Usando a lâmina de calibre como essa aqui ó. Você vai regular a abertura da válvula assim ó. Entendeu? Mas que valores que eu vou usar? Vou regular na tora? Não. Geralmente o fabricante divulga isso ali. Esse carro aqui, o fabricante me disse que na admissão é de 0,18 a 0,22. E no escape de 0,23 a 0,27 milímetros. Então eu vou regular. Quem quer admissão e quem quer escape? O carro aqui, aqui tem o escapamento. Então as válvulas de escape estão desse lado. Elas vão escapar pra cá. E as válvulas de admissão estão pro lado de lá. Então admissão, escape. Eu tenho aqui ó. 4 válvulas pra um cilindro. 4 válvulas pra outro cilindro. 4 válvulas pra outro e 4 pra outro. 4 válvulas por cilindro. Um motor 16 válvulas de 4 cilindros. É isso. Não confunda com velas. Tem, por exemplo, Fit, que tem... Não tem somente 4 velas igual esse carro. Não confunda isso. E nem com bico. Esses aqui são os bicos injetores, tá? De combustível. Aqui no coletor de emissão, esporte borbolero. Montei. Quase esqueci de mostrar o rondinho. Rondinho caladinho. Beleza. Sossegado. E é isso. Só pra que eu tinha esquecido de filmar o final aí. Tchau.